Música Não prego subversão, mas ajudos que tentam alargar as aberturas da história para que por elas passe o homem, na medida inteira de sua dignidade de pessoa. O trecho faz parte da defesa do professor Hernani Fiori, antes de ser expurgado da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em 1964. Música Expurgo significa limpar, retirar impurezas, retirar sujeira. O rompimento da carreira do professor foi uma consequência imediata do golpe. Hernani não foi o único, e para contar estas histórias, nós vamos voltar no tempo, bem no início da década de 1960. Música O movimento da legalidade, liderado por Leonel Brizola, então governador do Rio Grande do Sul, havia assegurado a posse do vice João Goulart à presidência da república, que visitava a China quando houve a renúncia de Jânio Quadros. Jango assumiu o cargo em 7 de setembro de 1961, depois que o Congresso, por ato adicional, estabeleceu o parlamentarismo no país até 1963. O contexto é de conflito e de crescentes demandas por transformação social. Quando o Jango, já em Poçado, o presidente falava a favor das reformas de base, ele estava, de certa forma, assumindo aquelas demandas que já vinham sendo colocadas por diferentes setores da sociedade que se organizavam na época. Era um momento de muita agitação política no sentido de transformação e, ao mesmo tempo, de um conjunto robusto de instituições, inspiradas, na maioria das vezes, no pensamento anticomunista, que enxergavam qualquer tentativa de transformação social como comunismo. Além das reformas de base, como a reforma agrária, Jango propunha controlar o capital estrangeiro. No início de março de 1964, para anunciar as reformas, são programados comícios. Em 13 de março, no Rio de Janeiro, 150 mil pessoas estiveram na central do Brasil. Estaria faltando um dever de consciência se não dissesse esse esforço extraordinário que realizamos, ao lado do sofrimento também extraordinário que passa o povo brasileiro. Este ato marcou o fim do governo. Em 19 de março, como resposta, a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, em São Paulo, reuniu 500 mil pessoas. Era o apoio que os militares diziam esperar para agirem. Isso justificou que os que deram o golpe dissessem, olha, nós só demos porque a sociedade brasileira assim os solicitou. O golpe teria sido uma resposta a uma demanda da sociedade, não a alguma coisa imposta. Mas a gente sabe que não é exatamente assim, porque as demandas da sociedade podem ser respondidas via eleitoral e por outros caminhos que não. A destituição do presidente da república e a criação de uma grande quantidade de leis extraordinárias, que foram os atos institucionais e que foram retirando todos os direitos que constavam na Constituição de 1946. Castelo Branco assumiu o poder em 15 de abril. Brizola quis articular uma resistência, mas Jango temeu por uma guerra civil. Eu penso que a direita, o golpismo, não tinha condições de tomar o governo, de dar aquele golpe. Foi a nossa inconsciência, foi o nosso despreparo, a nossa ingenuidade. Jango viajou para São Borja e de lá partiu para o exílio no Uruguai, onde morreu em 1976. Brizola se exilou no Uruguai, Estados Unidos e Portugal. Voltou ao Brasil em 79. Em 64, o governador gaúcho era Ildo Meneghetti, do PSD, um dos governantes que se aproximou dos militares na articulação do golpe. No dia 1º de abril, temendo reações, saiu pelas portas dos fundos do Palácio Piratini, rumo a Passo Fundo. Dois dias depois, voltou para saudar o que chamaram de movimento revolucionário e a nova ordem. Para a professora Carla, a ditadura já começou violenta, afastando de imediato quem não concordava com a nova ordem. Então, houve cassações, houve retirada de direitos políticos, muitas prisões, intervenções em sindicatos, intervenções em entidades estudantis. Também houve comissões de investigação do funcionalismo público, por exemplo, do governo do estado, da prefeitura de Porto Alegre, da refinaria Alberto Pasqualini. Então, foi realmente uma varida, um amplo processo de investigação e de perseguição a pessoas que tinham algum tipo de relação com o governo deposto. Na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, começam as perseguições. Hernani Maria Fiore era professor da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras desde 1947. Ligado aos setores progressistas da Igreja Católica, havia defendido os estudantes na chamada Greve do Um Terço, em 1962. Após o golpe, foi julgado pela Comissão Especial de Investigação Sumária. Os próprios colegas se reuniram para julgar os colegas. Isso não aconteceu em lugar nenhum do Brasil. Isso foi uma vergonha para a nossa universidade. O pai fez autodefesa e não tratou de dizer que não era isto ou aquilo. Tratou de tentar convencer ou que eles entendessem qual era a atividade. De certa forma, o expulgo em 1964 da URGS cortou a carreira do pai. Hernani Fiore perdeu o cargo na URGS e no MEC, onde era inspetor de ensino. Em 1965, foi chamado para trabalhar na Universidade de Brasília. E, obviamente, as pressões foram enormes, especialmente do SNI. E, quando foi nas férias de julho, eles demitiram o pai novamente da Universidade de Brasília. E, na sequência, esse expulgo do pai produziu que 200 professores da Universidade de Brasília se demitissem. Paulo, na época, tinha 23 anos e estudava engenharia. A família era grande, sete filhos, e o professor Fiore acabou se mudando para o Chile. Em 1973, começa a ditadura chilena. E ele, por carta, renuncia ao cargo na Universidade Católica. Ao todo, 41 professores foram expurgados da URGS. Maria da Glória Bordini, quando era auxiliar de ensino na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras. Ela se negou a retirar o nome do documento que pedia a reintegração dos professores expurgados, aposentados ou com contratos cancelados. Dizia o texto encaminhado para o reitor. A exclusão do diretor da Faculdade de Filosofia e de professores dessa universidade. O nome é crime. Nossa atitude é a única possível diante do crime. A repulsa incondicional. A expressão mínima dessa repulsa é a interrupção sumária das aulas. Dirigimos-nos à vossa magnificência, pedindo uma atitude condizente com o fato acima aludido e caracterizado. Se os professores demitidos ou aposentados não forem reintegrados nas suas funções, vossa magnificência não terá outro caminho além da renúncia. Porto Alegre, 3 de setembro de 1969. Todos que assinaram perderam os cargos. Além do emprego na URGS, também foi obrigada a deixar de lecionar no governo do Estado. Eu não tinha uma vida política nem na universidade. Eu só dava aulas, eu era professora primária também no Estado. Apesar dos pesares, eu sou uma mulher de sorte. Porque eu nunca fui diretamente, vamos dizer assim, perseguida, seja pela polícia ou seja pelo DOPS, enfim. Ainda em 1969, a professora conseguiu uma vaga na editora do Globo, onde conheceu grandes escritores. O Érico Veríssimo disse que jamais submeteria as suas obras a uma censura prévia. E ele não fez isso. Tanto que o incidente em Andares tem uma história bem interessante, de que o editor enganou o Terceiro Exército e entregou só a primeira parte do romance para eles lerem e liberarem, e a segunda, eles não ficaram sabendo qual era. Incidente em Andares é uma crítica à corrupção e à hipocrisia da sociedade brasileira. Érico usou o realismo fantástico para criticar a ditadura. A arte foi elemento de mobilização contra as prisões, torturas e arbitrariedades cometidas com centenas de pessoas durante esse período. Em 2014, um relatório da Comissão Nacional da Verdade indicou 191 assassinatos e 243 desaparecimentos durante o regime. Segundo a Organização Internacional Não-Governamental de Direitos Humanos, aproximadamente 20 mil pessoas foram torturadas. Preservar a memória para que não se repita. Na URGS, há um monumento em homenagem aos docentes. Ele é resultado do trabalho do coletivo Memória e Luta, formado por professores de diferentes unidades. As pessoas não foram julgadas, não foram acusadas, apenas foram expulsas por causa daquilo que faziam, que pensavam, como professores, como docentes, nada mais do que isso. Isso é algo que nós, como professores, temos o dever de mostrar. Aquele período não foi bom. Muita gente foi perseguida, muita gente foi assassinada, foi torturada. E ela não aconteceu só no sentido de atingir determinados grupos da elite brasileira, ou da classe média brasileira, que tinham um posicionamento de esquerda. Uma coisa muito interessante é que cada vez mais as pesquisas começam a mostrar que a ditadura atingiu a sociedade de uma maneira mais ampla. Nós queremos revelar essas coisas. Aquele passado foi nefasto, atrasou o país de uma maneira que o marcou para sempre, como nós estamos vendo hoje. E é isso que nós queremos revelar dentro da universidade. Ainda há muito cadáver escondido por aqui.